Bom pessoal, eu estou em Manaus na visita da fábrica da Audax. Em primeira mão eu vou conhecer várias novidades e hoje eu estou com o Alan aqui que vai mostrar para a gente como é que funciona a fábrica e como essas bicicletas são fabricadas. Seja bem vindo a nossa fábrica, te convido a conhecer os nossos processos. A primeira parte da fábrica é o showroom, onde tem as bicicletas de entrada, alguns modelos que a Audax fabrica aqui. Aqui são fabricados os modelos principalmente da Audax e alguns modelos da linha High End da Houston, marca que também faz parte do grupo Claudino e o grupo da Audax. Bom, e agora a gente acabou de entrar na fábrica, a gente vai seguir uma ordem para a galera entender melhor como é que funciona isso tudo aqui. A fábrica é muito grande, a primeira parte é o almoxerifado, onde chegam as peças de alumínio e tudo mais, vocês vão entender, bora para lá. Bom, a gente está no almoxerifado, onde chegam todas as mercadorias, insumos, componentes da bicicletas e aqui eles são endereçados, né Al? É isso mesmo, nós fazemos o recebimento da matéria-prima, o controle de qualidade faz a verificação, após a liberação elas são identificadas e endereçadas nas ruas. E daqui eles vão lá para a produção, que é onde a gente vai agora. Bom galera, a primeira parte aqui é o setor de soldas, então a gente sai do almoxerifado e esse setor aqui embaixo é o de soldas. Lá está muito barulho, então a gente vem para um lugar mais sossegado. Explica aí, Alana, o setor de soldas, o material já chega pronto, basicamente, no formato, para receber a solda, para funcionar. É isso mesmo, o quadro já vem pré-definido, certo, de acordo com a sua estrutura, o controle de qualidade faz a inspeção, para verificar se o material não vem com algum tipo de avalia, como ele é um material importado, ele cria uma camada de oxidação, o óxido de alumínio e a gente precisa fazer essa limpeza, porque se a gente tentar soldar assim, a gente não tem um bom rendimento. Então, atrás do produto químico, nós fazemos a limpeza da peça, para que a nossa solda tenha um bom desempenho. e ali embaixo eles começam essa parte de soldagem e tudo mais, onde a bicicleta começa a tomar forma. Bom, as peças passam pelo processo de solda e essa máquina aqui, ela faz a usinagem da peça para que ela seja transformada no quadro, ou seja, uma coisa começa a encaixar na outra lá. Bom, e aqui, depois da etapa de montagem e soldagem, o alumínio e o aço, eles seguem caminhos diferentes, né, Alan? É isso mesmo. O aço, ele já vai direto para o tratamento de superfície. O alumínio precisa sofrer um tratamento térmico. Ele é aquecido, depois ele é mergulhado em um produto específico que vai garantir a resistência da liga. Posteriormente, ele vai para a calibração e em seguida ele vai para um outro corno chamado corno T6, onde ele também é aquecido durante um período de tempo para ganhar resistência, ganhar dureza e em seguida ele é enviado ao tratamento de superfície. E um negócio muito bacana, que eu vou mostrar depois para vocês, é que alguns quadros, por amostragem, ainda vão receber um teste de resistência e impacto bastante interessante. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. as bicicletas, então, elas vão chegar aqui, elas vão entrar dentro desse banho, que é um tratamento químico, e aí essa máquina, esse caldeirão todo, ele vai andar, ele vai andar dentro desse trilho aqui e vai entrar dentro desse caldeirão gigante, na verdade, desse forno gigante de alta temperatura. Eu queria filmar lá dentro, mas eu acho que não vai rolar não. A fadiga simula uma pessoa andando por 13 horas, aí o programado aqui é 100 mil ciclos, ela fica batendo direto por 13 horas, simulando uma pessoa. Se ela completar os 100 mil ciclos, que são as 13 horas trabalhadas, o quadro está aprovado, o lote de qual ela veio está aprovado. Bom, esse é o gráfico da fadiga lá, e aqui mostra, a linha, na verdade, mostra o quanto que o quadro está trabalhando. Então, o ideal é que ele tenha mais ou menos um padrão de fadiga, de trabalho, né? Quando esse padrão aqui, ele muda muito, quer dizer que o quadro, ele pode estar quebrando ou forçando demais. E aqui nesse cantinho, onde está ciclo de teste, que são 100 mil, ele está em 233, vocês estão vendo aí, até chegar em 100 mil. Ou seja, o quadro vai ficar 13 horas aqui trabalhando nesse teste de fadiga. Bom, essa bike que eles estão testando aqui é a Ravoc, que é a bike de entrada de alumínio da Audax. Então, o pessoal às vezes pensa que é a bike de entrada e tudo mais. Não, ela passa pelos mesmos testes da topo de linha, que a gente vai lançar aqui também, eu não vou poder mostrar para vocês agora. Mas tem uma topo de linha em alumínio que a Audax vai lançar e a gente vai mostrar em primeira mão para vocês aqui também, tá? Mas desde a bike de entrada, que é a Ravoc, e ao carro champion aqui da Audax, é testado em todos os equipamentos. E agora a gente vai mostrar um teste de impacto também, que a Audax faz dentro da fábrica aqui em Manaus. Então, basicamente a gente tem a distribuição de peso aqui, como se fosse um atleta. E aí eles botam a carga para gerar o impacto. Bom, vocês acham que fazer bicicleta e só soldar tubo não é assim? Aqui na Audax eles tem um laboratório de trabalho químico, onde eles fazem a análise do material, da química onde as bicicletas passam. Então as bicicletas elas passam no caldeirão, onde eles fazem a limpeza e o tratamento do material. E aqui eles analisam esse material que faz a limpeza das bicicletas lá no caldeirão. Eles fazem esse controle aqui para garantir a qualidade da limpeza da fábrica. Bom, e agora a gente chega numa etapa muito importante do processo, que é onde as peças receberam um tratamento para a pintura, né? É isso, a peça vai receber o tratamento de superfície. É uma limpeza que a peça precisa para poder receber a pintura. Nós temos o desengraxante, as águas de limpeza, o nanocerâmico. O nanocerâmico é um produto inovador, porque ele cria uma camada que além de ele facilitar a aderência da tita na peça, ele também evita corrosão. Posteriormente passa por mais duas águas de enxágue e vai para a estufa para poder ser enviado para a pintura. E é para lá o que a gente vai agora, o setor de pintura. E aqui onde a mágica acontece, as bicicletas tomam cor, basicamente em forma, né Alan? Aqui eles recebem a tinta, é uma pintura diferente, ela é eletrostática, né? Explica para a galera aí. Certo. Aqui nós temos quatro etapas. Nós temos a etapa da base, que é a ancoragem da tinta. Nós temos a etapa da tinta, a etapa de adesivagem e, por último, a etapa do verniz. Nós utilizamos a pintura eletrostática. É só a gente imaginar um imã. O quadro vem em uma polaridade e o ômega, que é o equipamento que faz a pintura, transforma a tinta em outra. Então ela cria uma aderência. E dessa forma a gente consegue garantir aquela pintura mais perfeita possível, porque ela vai aderindo ao quadro em forma de partículas. Não é a mesma coisa de dar aquela jatada e, às vezes, criar um borrão ou algo do tipo. Então são muito menos chances de imperfeições nas pinturas dos quadros. E aqui é parte da inspeção, ou seja, todos os quadros que saíram daquela etapa de pintura, adesivagem, eles vêm para cá para ser inspecionado para ver se tem algum defeito, algum arranhão ou alguma avaria para depois ir para a etapa de montagem, que é para lá que a gente vai agora. Bora! E aí E aí E aí Bom galera, aqui a gente está na linha de montagem, eles têm a fabricação das rodas e nessa linha aqui, aquela primeira etapa do almoxerifado vai entregar as peças, componentes para cá, onde vai juntar com os quadros já pintados e montar a bicicleta que vai para a expedição. E aí E aí Bom, a gente está no setor de expedição, depois de produzidas e embaladas as bicicletas, elas vêm para cá para serem distribuídas nela. Isso mesmo, depois de montadas e condicionadas nas caixas, elas vêm para o setor de expedição, identificadas, onde o setor financeiro vai fazer a venda, o faturamento vai fechar o pedido e elas vão ser condicionadas em carretas para ganhar o Brasil afora. E eu agora vou testar as bicicletas. As bikes que eu vou testar é a nova linha 2021 da Audax, eu vou lá botar roupa e vou para uma pista aqui dentro da fábrica. Se você gostou, deixa aquele like, se puder compartilha e logo logo eu mostro todas as novidades para vocês. E aí E aí